Agora temos aí de novo, correndo atrás do sonho. Se o cara não fazer pelo cara, ninguém vai fazer. O cara tira as coisas, o cara tem que correr atrás, largar na mão de Deus. Vou estudar um curso de uma faculdade de engenharia civil, qualquer coisa. E eu não trago por isso aqui. E aí, seu doutor? A janela de Deus te paro, tem essa cena aí. Tem esse nascer do solo assim. Já não tá, né galerinha? A pedido de muitos aí eu vim aqui conversar com vocês, falar sobre o canal lá que muita gente pediu pra me fazer, o que eu tinha que fazer, o que dava certo. Pra quem me conhece sabe que eu sou muito envergonhado, que pra isso eu tenho envergonha. E aí um amigo meu lá, o Jonathan, do 471 lá, deu uma ideia lá de fazer o canal. E aí ele, e aí eu fazia os vídeos, mandava pra ele, ele editava e postava, porque eu pra isso sou um burro. E aí vamos ver aí, vamos começar, vamos ver se vai dar certo aí. Tem muito doutor aqui. Carreguei o caminhão aí. Agora eu vou amarrar. Vou começar a amarrar aqui, carlinho de arroz. Vou arrumar umas fardinhas aqui, que eles botaram igual a cara deles. E aí sim, já se inscreva aí, deixe seu like, compartilha. E vamos ver se vai dar certo aí. Rezar pra dar certo, né? É. Fechou então, rapaziada. O carro carregado. Vamos amarrar. Pra mim, me botar, né? Tem que acelerar com os dois pés agora. Pra banhar meio dia lá, não. Por causa de Barbosa. Pra acabar. Ai, ai, ai. O que que eu faço da minha vida? Uuuuh! Libera! Uuuuh! Vou enlouquecer. Boa. Você vem sempre aqui? O padrão que pega, tem que fazer o cumprir. Ah, 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 ah. Ele que tá fazendo. Fica fazendo merda. Ah! Não tem que fazer. Como é que é, ó? Não tem que fazer o mal, não tem que fazer. Vai, aquela coisa lá, não canta. Ah, beleza. Ah, essa buzina, né? Uuuuh! Uuuuh! Simbela! Ah, já, tem ahoi, tem ahoi. 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 Tem ahoi. Não tem ahoi, tem ahoi, tem ahoi. A CIDADE NO BRASIL E aí, eu liguei para o pista, agora vamos trocar aí, não é fácil, quem acha que é só passar pretinho pelo rodo, para aí a realidade, para menos espera que aconteça uma cagada. Essa é para quem acha que o caminhão é bonito, não dá trabalho, não dá incomodação, aí ó, situação. É rapaziada, meu dia não começou muito bem não, os guarda me pegaram aqui no Rio, aqui agora, olha só. O cara não me pegaram aqui na entrada da Dutra aqui, aí pediu minha carteira, eu estou comendo o caminhão, daí saiu, daí depois veio, daí olhou para o Rádio PX, perguntou se eu tinha carteirinha da Anatel, eu falei que não tinha, não tem, tem que ter carteira da Anatel para pausar a rádio. Daí, já queria me levar preso, queria levar o caminhão preso e eu preso, 900 conto. Foi esse o lucro da viagem? Olha, tem que gostar muito de seguir para a viagem, tem horas assim que dá vontade de pegar e sumir. Tudo é louco. Meio as árvores, meio a alimentação, meio a seca. O lucrozinho batendo na cara, olha lá, não existe. Olha, olha, se não fosse eu ficar conversando, o vídeo ia ficar top. Vamos lá hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.